Olha só quem acabou de chegar aqui, muito bacana. Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, se é a sua primeira vez, vamos se inscrever. Vamos aproveitar também e ativar o sininho aqui pra vocês receberem aquela notificação. É, a parada é o seguinte, Luciano Huck está em Israel e ele veio fazer uma gravação. Então, publicaram, então eu vou tentar filmar, obviamente, mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir ter algum tipo de interação com ele, mas tô aqui com a câmera, vou tentar filmar tudo. E vamos ver no que vai dar essa loucura toda aí. Então, vamos comigo começar mais um vlog. Galera, então, a parada é o seguinte, divulgaram que o Luciano Huck estaria aqui em Israel, gravando aqui nesse shopping. Provavelmente alguma matéria especial pro programa dele. Segundo eu entendi, ele vai fazer uma gravação. Aqui nesse shopping tem um quiosque de brigadeiros, que é uma brigadeirinha. Provavelmente de brasileiros, que eu ainda não conhecia. Acabei de chegar. Já encontrei com outros brasileiros, você pode dar oi aqui pra câmera. Tá todo mundo aqui esperando. Galera, vou mostrar pra vocês aqui, de primeira mão, Brigadeiria Israel. Esse aqui é um stand de brigadeiro que tem aqui em pleno shopping. É brigadeiro, vocês não têm noção. Ainda não provei, mas tá com uma cara muito boa. Galera, tô aqui com a Meire, ela que é a dona do grande empreendimento aqui de brigadeiros, trazendo o sabor do Brasil pra todos esses brasileiros aqui em Israel. Tá, há quanto tempo que você tá aqui e o que você fala sobre isso? A gente começou aqui na ZDL desde janeiro. Praticamente há quatro meses. Nos primeiros meses, no primeiro mês praticamente meu público era 100% brasileiro. Uau, legal. Os israelenses, eu acho que detestavam. Até hoje faço... Eles acham muito doce, né? Acham muito doce. Exato. Até hoje eu faço degustação pra eles experimentarem o que é um brigadeiro. Você teve que adaptar de alguma maneira ou você tá 100% brasileiro? Não. Eu fiz o amargo, bem amargo mesmo. E deixei o tradicional bem, com gosto de tradicional. Não dá pra mudar uma receita pra adaptar no país. E a gente viu que depois do segundo mês do brigadeiro, os israelenses começaram a acertar de uma forma muito surpreendente. Uau, que legal. E meu público virou que antes era 100% brasileiro, hoje praticamente é muito mais israelense do que brasileiro. E qual a mensagem que você deixa pras pessoas que vêm pra cá e que querem abrir um próprio negócio? Qual a mensagem que você pode deixar pras suas pessoas? Ah, eu acho que tem que ir atrás do que você quer. Acho que Israel é um país que é aberto a muitas pessoas, de muitas oportunidades. E se você quer alguma coisa, vai atrás que você vai conseguir. Vem conhecer a Brigadeiria. Galera, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês aqui pirarem um pouco com o brigadeiro da Meire, da Brigadeiria Israel. Então vocês já sabem, aqui no Shopping Azriele, se vocês quiserem degustar o melhor do Brasil, então chega aqui, porque tá incrível. Vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia dos preços dos brigadeiros da Meire. Então um brigadeiro tá saindo a 7 shekels, 2 a 10, 5 unidades a 25 shekels, 10 unidades a 50 shekels. Tudo que vocês estão vendo aqui atrás são todos brasileiros, tá todo mundo na expectativa, esperando o Luciano e ele não chega. Vamos esperar, né? É isso aí, boa celebridade sempre atrás, agora eu fico esperando. Então, muito massa a energia de brasileiro, sempre muito massa. E galera, brigadeiro, muito top. Olha só quem acabou de chegar aqui, muito bacana. Tudo brasileiro aqui? Tudo brasileiro. Sucesso do brigadeiro. Maravilha. Maravilha. Luciano, será que você pode ir para o meu canal, cara, no YouTube? Puxa no seu canal. É, Vivendo em Israel. Eu mostro conteúdo pra galera do Brasil que vem pra cá. Vivendo em Israel? É, Vivendo em Israel o canal, mostrando pra galera como é que é o dia de Israel. Um conteúdo, um conteúdo cheio de conteúdo, tem coisa bacana pra mostrar aqui, bem legal. Parabéns aí. Valeu. Tem brigadeiro de vários sabores. Muito bom. Recomendo. Já aproveito, eu comendo pela 30ª vez. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito, cara. Porque foi um vlog muito massa. Luciano Huck, muito gente como a gente, cara. Muito da hora. Muito simples. Cumprimentou todo mundo, ficou uma ideia com a galera. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então não esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.